Prega das novinhas, misturado com a rocha, que era papai E de do posta, ei É tudo ao vivo, ei Portão Zipzom, o mural dos baridões Ô desce aí novinha, mostrando teu talento Tira tua roupa e vai fazendo aquecimento Ela já tá beba, não consegue parar DJ aumenta o som que a novinha quer dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe num grau Eita delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Ela tem bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar 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 Quebra que 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 quebra Vente do posto aí Pipoca CDs O moral de Camacan Desce aí novinha mostrando teu talento Tira tua roupa e vai fazendo aquecimento Ela já tá beba, não consegue parar DJ aumenta o som que a novinha quer dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe num grau Eita delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Ela tem bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Ta 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 Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Ta 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 Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Ta 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 Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Tchau!